Chama a bebê, manda arroja nela Só paro demais E hoje só vivi correndo atrás Eu parei na porta da sua boca Você me deixou louco, eu te vendo sem roupa Não sou filho da puta pra sofrer Perdoa mãe, mas filho da puta eu vou ser Eu parei na porta da sua boca Você me deixou louco, eu te vendo sem roupa Não sou filho da puta pra sofrer Perdoa mãe, mas filho da puta eu vou ser E por ela esse risco eu vou correr Banda Arroja nela De tanto pensar, ter cabelo branco Não dá pra negar que de você tô gostando tanto Como pode uma coisa dessa Quem gostava de baladeira Mulherengo demais, safado demais E hoje só vivi correndo atrás Eu parei na porta da sua boca Você me deixou louco, eu te vendo sem roupa Não sou filho da puta pra sofrer Perdoa mãe, mas filho da puta eu vou ser Eu parei na porta da sua boca Você me deixou louco, eu te vendo sem roupa Não sou filho da puta pra sofrer Perdoa mãe, mas filho da puta eu vou ser E por ela esse risco eu vou correr Não sou filho da puta pra sofrer Perdoa mãe, mas filho da puta eu vou ser Pra dela esse risco eu vou correr Em oferecimento, Everton Batista, estúdio Banda Arroja nela Onde é que você tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô aqui Sei que já é tarde, rodei a cidade Mas você insiste em se esconder Responde essa mensagem, isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente no quarto tirando a roupa E você vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que a vaqueira é quem te deixa louco Quando lembrar da gente no quarto tirando a roupa E você vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que a vaqueira é quem te deixa louco Onde é que você tá? Fala pra mim se vai rolar que eu tô aqui Sei que já é tarde, rodei a cidade Mas você insiste em se esconder Responde essa mensagem, isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente no quarto tirando a roupa E você vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que a vaqueira é quem te deixa louco Quando lembrar da gente no quarto tirando a roupa E você vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que a vaqueira é quem te deixa louco Acompanhe o nosso repertório em todas as redes sociais Banda Rocha Mela Contato para show 092-99412-8884 Banda Rocha Mela Arrocha aí, bebê Semana Rocha Mela ao vivo Pra tocar seu coração Banda Arrocha Mela Puxa, gordão Tiradamento de Everton Batista, estúdio, bebê Alguém me fez eu desacreditar que existe amor E no meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo Na você é amor, pra mim é risco E eu não tô pronto pra me arriscar Por mesmo que prometa me amar Por mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor você vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Se ainda existe amor, se for amor Você vai esperar o meu coração curar Se ainda existe amor, se for amor Você vai esperar o meu coração curar Pra te amar Arrocha, bebê Repertório da banda e todas as plataformas digitais Isso é quando arrocha nela ao vivo Essa dá pra você tomar aquela cervejinha bem gelada O mesmo que prometa me amar O mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor você vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Se ainda existe amor, se for amor Você vai esperar o meu coração curar Se ainda existe amor, se for amor Você vai esperar o meu coração curar Pra te amar Sucesso boa da rocha nela Promocional pra você curtir a saber agarradinha Mais uma diretamente do estúdio dele É Bertão Batista Chama a bebê Sucesso boa da rocha nela Oficial Atualizou Banda a rocha nela Sabe por que não saio da tua vez É que na cama eu faço diferente Por isso tu não consegue me largar Com ela só faz amor, sim, bem amor Comigo ela me doe a noite toda Vai embora querendo ficar Tu gosta mesmo é do perigo de me encontrar Assume logo que eu sou o probleminha Que tu não quer resolver Sou eu quem faço gostosinho com você Sou eu quem faço gostosinho com você Assume logo que eu sou o probleminha Que tu não quer resolver Sou eu quem faço gostosinho com você Sou eu quem faço gostosinho com você Sou eu quem faço gostosinho com você Sabe por que não saio da tua mente É que na cama eu faço diferente Por isso tu não consegue me largar Com ela só faz amor sim, meia-feira Comigo é love doido a noite toda Vai embora querendo ficar O gasta mesmo é do perigo de me encontrar Assume logo que eu sou o probleminha que tu não quer resolver Sou eu quem faço gostosinho com você Sou eu quem faço gostosinho com você Assume logo que eu sou o probleminha que tu não quer resolver Sou eu quem faço gostosinho com você Sou eu quem faço gostosinho com você Assume logo que eu sou o probleminha que tu não quer resolver Sou eu quem faço gostosinho com você Sou eu quem faço gostosinho com você Assume logo que eu sou o probleminha Que tu não quer resolver Sou eu quem faço gostosinho com você Sou eu quem faço gostosinho com você Atualizou de novo Gravando tudo diretamente dos estúdios dele Everton Batista Chama, bebê Banda Arrocha Nela Repertório atualizado Banda Arrocha Nela, bebê Segue lá no Instagram e Facebook Banda Arrocha Nela Oficial Chama no Fizeiro Viu o pedaço de pecado, de corpo colado, vem dançar comigo Quero ser o seu namorado, ficar do seu lado e falar no ouvido Que o seu pedaço é uma linda, um pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo de fazer esse vaqueiro feliz de verdade E vem matar logo esse beijo e quando te beijo acabou com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo O seu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Eu quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O seu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Eu quero sentir seu corpo no meu Atualizou de novo, bebê Se é para Rocha Nela ao vivo Diretamente é Bertão Batista Estúdio Chama sucesso Banda Arrocha Nela Meu braço de pecado, de corpo colado, vem dançar comigo Quero ser o seu namorado, ficar do seu lado e falar no ouvido Que o seu pedaço é uma linda, um pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo de fazer esse vaqueiro feliz de verdade E vem matar logo esse beijo e quando te beijo acabou com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo O seu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Eu quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O seu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Eu quero sentir seu corpo no meu Chama no piseiro, bebê Repertório promocional Banda Rocha Nela 2021 Segura-se, menino Chama, bebê Sucesso internacional Nome dele é Gordinho Cremozinho no sax Diretamente do estúdio Everton Batista, bebê Chama, bebê E só lá, mãe, levi, majones E só lá, mãe, levi, queróis E só lá, mãe, levi, majeto E só lá, mãe, levi, queróis Chama, mãe, levi, queróis Estou pensando em ti Estou pensando em ti Estou pensando em ti Estou pensando em ti E só lá, mãe, levi, majeto E só lá, mãe, levi, queróis E só lá, mãe, levi, majeto E só lá, mãe, levi, queróis E só lá, mãe, levi, queróis Estou pensando em ti Estou pensando em ti Banda Rochanela Eita, sucesso! Essa pra relembrar Banda Rochanela Eu ontem tive tanta sorte A malvada da morte Andou perto de mim Eu no meu carro Dei bobeira numa brincadeira Quase leve o fim Andava a toda velocidade Pra superar a saudade Andava perto de mim Essa saudade Era de rosa A coisa mais linda do meu jardim Eita, sucesso! Banda Rochanela Lembrando as melhores Eu ontem tive tanta sorte A malvada da morte Andou perto de mim Eu no meu carro Dei bobeira numa brincadeira Quase leve o fim Andava a toda velocidade Andava a toda velocidade Pra superar a saudade Que andava perto de mim Essa saudade Era de rosa A coisa mais linda Do meu jardim E essa é do fundo do baú Pra você Uma caça e beijinha bem gelada Curtindo A Rochanela Machuca, bebê Banda A Rochanela Banda Rochanela Nosso som é massa E você vai gostar Piseiro tá rolando E não pode parar Festa na roça É assim Segura minha mão Que você joga pra mim Vai dançar sim comigo Vem de ladinho Que eu te ensino Baila comigo Pra valer Só eu e você Vem dançar sim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chamega Fiseiro vai bombar Vem dançar sim pra mim Vem dançar sim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chamega Chamega Fiseiro vai bombar Chamega Banda Banda Rochanela Banda Rochanela Banda Rochanela Diretamente dos estúdios dele Everton Batista Banda Rochanela Banda Rochanela Banda Rochanela Banda Rochanela Banda Rochanela Banda Rochanela Oi se prepara Oi se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou voltar pra gerar Vou voltar pra gerar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Olha o piseiro diferente bebê Olha tá pensando o que você tá achando que eu sou chiclete Mantiga agora e depois esquece Oito não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação E quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando e preparar seu coração Oi se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou voltar pra gerar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Coi se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou voltar pra gerar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Banda Rocha Nela Aparecimento Estúdio, Everton Batista CD Promocional 2021 Banda Rocha Nela, bebê Atualizou de novo Banda Rocha Nela